Hoje, na nossa aula, iremos falar sobre posição de uma reta. Prestem bastante atenção para vocês compreenderem. Preste atenção, meus amores. Olha só, temos aqui, olha só, uma reta. Essa é uma reta, olha só, a tia vai escrever aqui. Essa é uma reta horizontal, ok? Preste atenção. Por que horizontal, tia Olivia? Porque ela segue a direção das águas paradas, ou seja, do horizonte. Mas se vocês também me perguntarem assim, tia Olivia, eu não sei o que é um horizonte. Preste atenção, crianças. O horizonte é quando você olha o mar e você vê aquela divisão do mar e do céu. Aquele finalzinho lá, aquela divisão, é o que nós chamamos de horizonte. Horizonte. Então, essa é a reta horizontal, ok? Já essa aqui, crianças, preste atenção. Essa aqui é uma reta que ela segue a direção do prumo. O que é prumo, tia Olivia? Eu também não sei o que é prumo. Presta atenção. É aquela ferramenta que os pedreiros utilizam na construção, certo? Então, ela fica assim, ó. Ela fica exatamente assim. Na vertical. Então, essa é uma reta vertical. Olha só. Estão vendo a posição da reta? Ela é a reta vertical. A tia vai colocar aqui pra vocês. Ó. Essa é a reta... Vertical. Certo? Essa aqui é a reta horizontal. Essa é a reta vertical. Certo? Olha só. Essa aqui, ela não é vertical e nem horizontal. Presta atenção. Essa aqui, olha só. Ela é o quê, ó? Ela é, ó, inclinada. Não é isso? Porque ela não tá horizontal e nem vertical. Ela está o quê, crianças? Inclinada. Não é? Deixa só a tia colocar aqui, ó. Ela é a linha reta e inclinada. Certo? Então, presta atenção. Dependendo da sua posição, uma reta pode ser horizontal, vertical e inclinada. Ok, crianças? Presta atenção, meus amores. Aqui nós temos, olha só. As retas paralelas. Elas são as retas paralelas. Certo? Olha só. Paralelas. 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 Essas são as retas paralelas. Duas retas que não se cruzam, quando elas não se cruzam, olha só, e não têm pontos em comum, elas são denominadas de paralelas. Paralelas. Ok? Olha só. Então, aqui nós temos, ó, a reta, presta atenção, A, B, não é isso? Nós temos a reta, A, B, e a reta, R, S. Como é o nome dessas retas aqui? Paralelas. Por que que elas são retas paralelas? Olha só. Porque elas não possuem ponto em comum, não é isso? E só isso? Não. E também, elas não se cruzam. Compreenderam, meus amores? Olha só. Presta atenção. Aqui nós temos as retas concorrentes, certo? Só que, essa aqui, ó, presta atenção, é perpendicular, certo? Retas concorrentes perpendiculares, e temos também as retas concorrentes oblicas, ok? Presta atenção. Como assim, Tiago? Assim, presta atenção, olha só, meus amores. As retas concorrentes são duas retas que se cruzam, certo? São duas retas que se cruzam. E tem um ponto em comum. Então, olha só, elas se cruzam e tem um ponto em comum, ok? Então, ó, aqui, nessa reta aqui, perpendicular, olha só, ela forma um ângulo reto. Nessa reta perpendicular, ela forma um ângulo reto, não é isso? Essa aqui, essa aqui, é a reta, ó, é a reta. Dá dando pra vocês visualizarem? Com corrente. Vou escrever aqui embaixo. Per-pen-di-co-lar, certo? Ela representa, deixa eu botar no plano, ela representa as retas concorrentes perpendiculares, certo? Olha só, vocês entenderam que ela forma um ângulo reto, não é? Perpente-co-lar. Aqui, como a tia já falou pra vocês, nós temos o quê? A reta concorrente oblica, não é isso? Ela é o quê? Oblica, certo? Porque ela forma um ângulo agudo, ela forma um ângulo agudo e obtuso. Deu pra vocês compreenderem, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre retas, ok? Qualquer dúvida, a qualquer momento, pode entrar em contato com a tia Lívia, que a tia tira qualquer dúvida de vocês, tá bom, meus amores? Então, ó, um beijo no coração de cada um.